O que? Ah... Como é que consigo ver as armas? Meow não tem arma nenhuma? Odin tem machado, eu acho, machado de ferro. Armadura de ferro. Não! Navegar nesses menus é sempre complicado. Alice, espada de T. Também não sei o que é T. Mas que seja, o que a gente precisa fazer agora é voltar na dungeon e achar a bússola. Eu nem lembro porque precisa pegar a bússola. O Odin tinha falado... Que a gente... Hum... Esqueci! Nossa, deu um passo! É, até que a gente tá um pouquinho forte. Ou esses... É... Ou esses inimigos estão fracos. Enfim... Item... Ah... Lanterna... Ok, como é que a gente vai achar essa bússola? Vamos... É... Agarrar a parede da direita É, não tá tirando muita vida O problema é que são muitos inimigos Tem seis É pra hoje, meu filho Enquanto isso, a gente já escuta a música da Batalha Católica Ok Ok 24 pontos de experiência, Miao subiu o nível Não Será que ele vai mostrar a bússola automaticamente? A gente vai ter que ficar apertando pra achar, acho que não, né? Pra procurar 3 wing 3 wing Olho asa Ou pode ser winged? Ai Olho alado Existe bolto de tesouro, quer abrir esse daqui aqui? Você achou a bússola? Ok Mas agora eu não lembro o que o Jim falou Que a gente precisava da bússola pra algo Que a gente precisava da bússola pra algo Não lembro o que que era Eu sei que eu acho que com a bússola eu consigo explorar uma floresta Um pouco ao sul Que dizia que eu não conseguia entrar Acho que agora eu consigo entrar na floresta Ali é a saída, será? Vamos Quem é que tá com o ataque mais forte? Seguindo um padrão dos RPGs O Odin Teria o ataque mais forte Deixando de lado Algo sexista Porque o homem Seria um personagem mais forte Que uma mulher Ah Tudo bem O Wingai Parece que é o Mais fraco Que consegue morrer com um ataque só O slime Green slime Que Enche o saco Tô só seguindo a parede da direita Acho que aqui é o fim Ok, vamos dar um save Em processo Escolha o número Hood Ok Não consigo entrar aqui Antes eu não tinha consegui Antes eu não dava pra entrar Porque eu acho que Porque eu não tinha a bússola Evento A Armas Você quer comprar uma? Machado F Piste A Esquebrou Vamos deixar por enquanto Não vou fazer nada Por enquanto Ah 16 mesetas Espera aí Deixa eu ver quanto que Quanto que eu perdi de vida 62 Mas eu não sei o ponto máximo Eu não consigo ver quantos pontos máximos de vida posso ter 62 é o atual Que eu tô com agora Mas enfim Bem-vindo a Eppi Então aqui é a cidade de Eppi Alguém tinha falado alguma coisa da cidade de Eppi? Antes Talvez o governador de Motavia possa lhe ajudar Não falou nada com nada né Noah vive em Motavia Vou deixar o Que tem o Telhado amarelo pro último Doutor Louveno tinha um laboratório na floresta gótica Onde é a floresta gótica? Pensei que é essa floresta gótica Você sabe qual é o material mais duro e forte deste mundo? Sim Ok Até logo What? Volta Ah Não Laconian A arma feita com este material É a melhor Você está procurando a chave do calabouço? Sim Eu escondi no armazém Nos redores de caminete Ok Então O que a gente tem que fazer? I'm so confused Antes de sair daqui Vou voltar pra cidade Porque eu vou Ver se eu consigo Comprar algumas armas Vou ver quanto que eu tenho de dinheiro Eu tenho mais de mil mesetas né Então pera lá Eu não acho que o Meow Eu consigo comprar essas armas pro Meow Mas Não, não, não Item não Meow Não tem nenhuma arma Não tem como eu entregar arma pra ele O que que é rest? Ask? What? Ah é As magias que eu tenho Eu acho Dica Não O Gin? É É a magia mesmo Item Proc Não é nada de especial A magia Meow Deve ter machado de ferro Armadura de ferro Não tem como saber O que que é melhor Do que Porque os menus são bem minimalistas Escudo de bronze Use Vamos comprar vai Vamos tentar usar esse escudo de bronze Alguém Como é que eu faço? Aqui? Escudo de bronze Use Não Equipe Equipar Tem como equipar? Não, não pode usar Então Item Equipar O Gin Ok O Gin Parece que tá mais forte agora Qual o outro item que tem? Beast Ah Tá Vamos comprar Espero que Beast Aqui é machado de ferro O Gin tem Que machado? Machado de ferro também Ok Agora o que que será que é Beast? Ah Por Meow Não pode usar Ah Vamos ver as condições da Alice É 44 de ataque 41 de defesa Ali o ponto de vida 7 e meia Ok Dá pra ver 44 41 7 e meia 12 440 Não pode equipar o Piste A Será que é com o Gin então? O Gin tá 25 de ataque 43 Ó 25 43 47 440 Ah Eu joguei a pista fora A pista não O Não acredito nisso Eu comprei Ah Não Gastei muito dinheiro Não Eu vou voltar Daqui a pouco eu volto até aqui Ok pessoal De volta com Fênis Star Na verdade Acho que é o mesmo vídeo Eu saí da cidade de Epi Eu acho Ah Na verdade o que que eu fiz Eu comprei duas armas Aquelas Aquelas Das três Dos três itens que eu lá já estava vendendo Duas Eram Eu comprei Este é Piste A Que deve ser pistola Alguma coisa Que É uma pistola Porque na luta Fez uma animação de tiro Né Que deu mais ataque Então o Odin Antes Eu anotei aqui O Odin Ele tinha 25 de ataque Com a pistola A Ele ficou com 33 de ataque E o escudo de bronze Que ele não tinha nada Coloquei Ele ficou de 35 de defesa Para 43 de defesa É Ou No caminho da volta aqui Para a caminete Eu enfrentei duas aranhas Duas tarântulas Que matou a Alice E o Odin Salvou Ganhei um pouquinho de mesetas Mas aí eu tive que gastar mesetas Para reviver os dois Então Aqui deve ser o Desistir É deve ser isso aqui mesmo Chave 6 Chave de calabuça Ok Já achei O que eu tinha que procurar A chave do calabouço Estava Suposto armazém Do De Cabinete Que foi a pista Que eu recebi Da outra cidade Ok A continuação daqui Ah Proc O que tem aqui? Ah Eu abri essa porta E não está dando nada O que? Mas essa é a chave Mas essa é a chave do calabouço Que eu usei Ou não? Ah não Eu ainda tenho a chave Aqui eu devia ter conseguido Algum item antes Que eu não lembro Ok Então vamos voltar Ok O segredo é achar Onde é este calabouço Agora Ah Eu já nem lembro Mas o que é que é isso? Exarei por você Ah Eu acho que Calabouço Deve ser alguma área Do lado de fora Vamos procurar aqui Aqui Isto aqui Eu consegui entrar antes? Acho que não Ah Só se for aqui Onde eu uso a chave Yeah What? Talvez Ah Ok Então aqui não é Onde eu uso a chave Que pena Ah Aqui Aqui será que dá pra passar? Subiu dois Cada Ih Tem uma passagem estreita Aqui Ah É mais um daqueles Que perdi Vida Deve ser Será que é este? Olha o calabouço Ainda bem Que eu tenho Uma lanterna Eu tinha comprado Duas lanternas Olha que coisa boa Tinha comprado Duas lanternas Pro acidente Ainda bem que tem uma aqui É aqui onde usa a chave Do calabouço Yes Ok Progresso 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 Eu não sei onde que usa esta opção de procurar Segui para a direita primeiro Sempre direita Oh boy Oh boy Where bat Mano do céu Eles estão tirando bastante vida Quer dizer Na verdade Não estão tirando muita vida Mas eles estão resistentes Mas parecem tipo os gárgulas do Heroes of Might and Magic Que é o outro jogo que eles estão jogando Que tem defesa alta Ok, o Meow Ele está Na verdade o Meow tem zero de defesa Deixa eu ver aqui Não, ele tem 38 de defesa Zero é o Odin E o Meow tem zero de pontos de magia Nossa, ele tirou bastante do Odin Vixe, meu Ok Magia Rest Odin Oh não Não, Meow Aguenta O Meow morreu Ótimo Eu tenho o que eu precisar Magia Rest Odin Não, Odin Aguenta Ok, pelo menos matei um Ataque os dois Ok, um Ih, tem um que ficou com muita raiva Ok, sobrou um Esse é um chefe? Não é possível que esse seja um inimigo normal 252 mesetas Eu tenho um item pra Ahm Meow morreu Eu preciso saber se eu tenho tipo um item pra reviver Meow morreu Tem magia pra reviver Talvez Não, só tenho o Rest Difícil, hein? Será que era pra eu estar neste lugar já neste momento do jogo? Ou então aqueles were bats são tipo o atarântula Os inimigos mais fortes que você pode encontrar nesta área Então eu dei o azar dele de serem o primeiro Existe um pau de tesouro Espada P Ahm Ih, eu acabei equipando a espada P sem ver O que que eu tinha antes Deixa eu ver Ataque 28 Antes eu tinha 44 Espero que o outro item esteja aqui Espada T Ok Agora eu tô com 45 porque eu subi de nível Ok Defesa 48 Antes eu tinha defesa 41 Ok Então espada P é muito fraca Espada de papel deve ser Ah, nem a pau Apesar que são dois Mas, Meow Ele fechou o caminho Ah, vamos tentar atacar, vai Perdi um turno Ainda bem que eu comprei essa arma pro Odin Porque ataca todos de uma vez Apesar de não tirar muita vida Mas pelo menos, né Tipo assim É uma troca Porque em vez de dar um ataque em um Grande São ataques em todos Um pouco Ou pouco ataque, né Então assim Enfrentando mais de dois Dois ou mais Já é uma vantagem Agora se for enfrentar Um inimigo só E talvez não seja tanta vantagem Assim Goldlands Ok, tirou dois Evitei o ataque Tirou um Ok, esse não é tão forte Ah, não Vai, vamos atacar Isso continua atacando a Alice Que ela tem mais vida Eu tenho que ver se existe algum item pra vender Que reviva Porque eu já tô virando cago Eu preciso de itens pra reviver Caso alguém morra assim Em batalha Que morra em batalha Obviamente que eu morri em batalha Tô dizendo que vai morrer Durante aventuras Quando eu estou longe da cidade Pra poder reviver Ok Goldinha avançou o nível 126 mesetas Pelo menos eu tô gastando Tô gastando não Tô recebendo bastante dinheiro Ih, continuando ainda Opa, agora tá abrindo Ah, nem a pau Fuga Vixe Eu fugi E vim pra um outro Ok Este é o verdadeiro RPG japonês Difícil É o RPG raiz Ah, não Não Tomara que eu tenha Quatro pontos de magia Acho que ainda dá pra usar um rest No Odin Ah, eu tenho dois pontos de magia Ok Tem algo aqui Ah, não era pra salvar Mas tudo bem Vai, vamos salvar Não Fuga Baú Dez mesetas Só Hum Agora é a última vez Eu vou ter que usar Rest No Odin Agora complicou Preciso sair daqui Encontrar uma cidade Mais rápida possível Ok Ainda tem mais Ou eu dei Minha volta Acho que não O lugar tá muito difícil Pega leve Nossa, eu tô Não sei se eu já andei por isso daqui Ok, tava fechado Pelo menos Uou Desculpe-me por ter uma loja No lugar como este Quer comprar um bolo Por mil mesetas Eu não sei quanto que eu tenho Ups, apertei o estádio É, eu tenho Sai, vamos comprar Será que foi engabelada? O que que esse bolo faz? Tá bom Vamos ficar com esse bolo Tá bom, vamos ficar com esse bolo Sabe que agora Eu tô pensando Aquele vendedor De bolo Eu acho que ele já vi ele Fuga Não 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 Eu já vi ele Num Não posso explicar Tem um Youtuber Mano Vou arriscar Tirou só um de vida Dois Quatro Ah Eu vou ver se tem Vamos tentar usar Burger Me recuperei bastante Até, ok Pelo menos Isso Então Tem um 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 Canal do YouTube Um canal do Twitch Chamado Far From Suttle O que eles fazem Tem um Os fãs Os inscritos Enfim Eles tinham O canal Tinham um Servidor do Minecraft E os inscritos Faziam Algumas Cidades Construções Especiais Enfim E aí eu acho que eles fizeram Aquele Referência com aquele Vendedor de bolo Talvez Se Vou achar que D Eu Acho o vídeo E edito E ponho aqui No final deste vídeo Rapidinho assim Pra não levar Strike Ok Esse negócio Tá muito Preocupante Fuga Please Ok Lanterna Ok Pelo menos É melhor do que Pegar 15 Ou 20 Mesetas Tentar usar Cola No Odin Só Só recupera 10 Devia ter Comprado Pepsi Impressão E a música Mudou A música Tá mais Batida Diferente Ah Tive uma Batida Diferente Ok Tive sorte Não Ok Ah não 4 não dá Não Item Tem pra recuperar Só se comer O bolo Mas eu não Gastei Mil Mesetas Num bolo Pra comer E recuperar a vida Aqui Mano Esse voto Tá perdido Tô seguindo Tô seguindo Direita Só direita 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 Odin Você sozinho Não acredito Não acredito que eu vou morrer Nesse ponto de vida Vai na porta Vai na porta Vai na porta Ainda tem mais Fechou o caminho Morri O que foi que eu me meti O que foi que eu me meti I'm sorry I have a shop In such a place What are you I don't know what you are What is this What is this room It's locked in Short cake for 1,000 Mesetas Will you buy one Okay Do you have 1,000 Mesetas Sure We'll worry about that Later Just give me that cake Thank you Yum yum The Nala cake family Has a rich history Of appearing in the Strangest places And offering cake To passers By This is a record Of where our family Has appeared previously Oh god Fantasy star Fantasy star End of the millennium Fantasy star Christ Okay Good story Seems like It's in fantasy star Yeah I think it's about Fantasy star Yeah Wow This deserves one of these Oh fantasy star Oh Fantasy star Okay Now Brick it up I feel better now He'll see you first Obrigado.